Estamos de volta e agora com a participação de Lola do Bem, Lola do Bem. E o do mal agora está em Brasília, dizendo e fez assim para todo mundo. Vixe, rapaz. E a cara de sorriso. Complicado, hein? É ruim. É ruim. Mas Alfredo, antes de você começar, rapaz, ontem à noite eu estive lá com a professora Sandra, minha cara metade lá no Ideal, no aniversário da Estelinha Frota Salles. E um casal que estava lá. Parabéns, Estelinha. Parabéns. A Priscila Cavalcante. E me mandou um abraço. Ela, 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 e o Epitácio são assírios aqui no nosso programa. Obrigado aí pela atenção. No nosso, no programa do senhor. Estelinha, é nosso. É nosso. É nosso. Estelinha, um abração. Muitos anos de vida. Professor, esse programa é do, são dos brasileiros de bem. A minha cara metade, a professora Sandra, educadora, foi homenageada lá, juntamente com a Priscila Cavalcante e outras mulheres, como mulheres empreendedoras. Parabéns para a Estelinha Frota. Bom, senhores, eu queria registrar aqui agradecimento, doutor Edson Lopes, do Movimento dos Defensores da Democracia, que não perde nosso programa, é pessoa que tem a minha atenção e o programa se enriquece com audiência tão seleta. E também eu queria registrar um fato de que ontem, indo ao Eusébio, me deparei com uma tapioca, meu compadre, um negócio de arromba do meu amigo, a Garcia Morim, é esse do lado direito, de camiseta. E o lado da ponta é o Luiz Bezerra? Luiz Bezerra e José Luiz, que estavam lá presentes. Olha, o HC é um camarada nota 10, me presente ontem com pão de coco, decidi ficar com a boca, lembrando o pão de coco. Agora, tu imagina o pão de coco e ficar com água na boca, rapaz, é um negócio de arromba. Mas você não trouxe o pão para a gente? Não, isso aqui é para poucos. O negócio não foi essas coisas do outro mundo, não. O que foi do outro mundo foi a gentileza e a educação. Muito obrigado, HC, você tem um amigo.